A posição do alvo foi confirmada. Olha isso, os moleques estão se escondendo, mano. Porra, mano, a trauma do fight. Nossa, véi! Ela é muito ruim, não vou jogar com essa porra, não. Caralho, viado. Acabei de ver. Caralho. Indiro vai, yes! Indiro vai, yes! Ah, não, cara. Essas retornos, tudo arma de bosta. Nossa, os malucos querem camperar mesmo. O que é meio muito coisado? Vai tirar meus tricks, não. Eu queria ter tirado essa bosta. É lógico, uai. Que tiro vai, yes! Eu tô mal essa partida, velho. Mano, como é que o cara tá nas costas, velho? Não, moleque! Caralho, tava no estricão, viado. Se eu não tivesse me levado ali, eu tivesse carregado, filho, riscava até um V2zinho. Em cima de seis. Ó. Pô, parece que o Churchill fica... Nossa, que eu peguei a spawn dos caras, velho. Meu Deus. Caralho, agora eu vou rushar que nem um maluco. Ah, o chat é um filho da puta, cara. Olha isso, os moleques estão se escondendo, mano. Porra, mano. Nossa, velho! Meu Deus! Turn on no scope headshot pra fechar o quad. Não, não fechou porque foi split, mas foi cleanzão, velho. Não fechou nem mim, tá suave. Tô. 4x é vida, velho. Não deu tempo de fugir, ia voltar, dão no drop já, velho. Caralho, mano. Tô loucão aqui, velho. Tô na doideira, velho. Não, 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 não. Desculpa, 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 desculpa. Nossa, se eu tivesse esperado, velho. Mano, se eu tivesse esperado um segundo, vocês tinham aliado um triple pra mim, velho. Nossa, pulou na hora, velho. É agora, hein, viado, é agora. Que isso? Que isso, cara? Mano! Mano, eu não sei da onde eu vou tirar mais bala, pô. Você é louco? A aeronave de reconhecimento do ar. Estamos perdendo o botão de trabalho. Veículo de reconhecimento subiu. Caralho, velho. Veículo de reconhecimento subiu. Vai acabar as balas? Você quer que eu faça o quê, mano? Bem no soco? Tá certo. Ah, não creio, eu não te marca, mano. Caralho, 55, velho. É agora. É agora, mano. Itami! Ainda finalizei na pistolite. Pô, ela tá aparecendo com essa mira aí, mano. Ela tá aparecendo aquela matapondo do BO3, mano. Não tô esquecendo, mano. É RSA, mano. Pois é, vou pegar 100 aqui, filho. Tá certo. Meu Deus, me dá pra desagrar aqui, que agora os magminha, cara. Ah, morreu do normal, sem errar mesmo. Ah, morreu do normal, sem errar mesmo. Nossa, eu tava num streak de 15, eu acho. Não existe a posição de 15, porra. É o quê? Só pica, parça. Não, 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 não. Caralho, esse teammate só fica uma no skill, parça. Não é? Não, 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 não. O que é isso? Nossa, eu tenho uma bala do além agora, viado. Pare, parça. Cara, errei duas balas. Vai, vai. Não! Nossa, acho que o turma é um stun aqui, cara. Uh. Caralho, agora acabou minha habilidade, velho. Comecei a errar. Comando B. Que desigual. Contato inimigo. Contato inimigo. Que isso, cara? Os caras balam nas costas, muito ridículo, mano. Inimigo tomando A. Inimigo tomando A. Por que, cara? Porra, meu ritmo caiu pra caralho, velho. Na cagada, filho. Caramba, peguei porra da mega baixa, tio. Comando B. Credita ou não? Opa. Escolar aquele filhado marrom. Não, não. Não. Não é possível, cara. Bombardeiro de baixa atitude. Que tiro foi esse? Meu Deus, eu não sei em quem atirar, parça. Olha isso, eu não sei em quem atirar, parça. Tem uns 40, cara, aqui, pra tudo que é lado, né, velho? Também não sei em quem atirar, velho. Tô matando o que está vindo aqui, mano. Essa foda, velho. Caramba. Cheguei em tu, corpo. Eu tava com 30 kills, cheguei em tu, parça. Caralho, eu tô mó lerdo nesse round, velho. Que isso? Spawnar nas minhas costas? Nossa senhora, mano. Olha o magote. Cadê o spawn dos caras? Por que, cara? Ah, não, velho. Nossa, essa tela tremendo, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Deixa minha tela quieta. Ganhei do corvo, nasceu. Você tá jogando de quê mesmo? Ah, aí também, né? É a minha vozinha. É, é. Nossa senhora. Olha a cortina de terra aqui, parça. Não, 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 não. Olha a cortina de terra aqui, parça. Nossa senhora. Caralho. Tô ligado. Tô ligado. Nossa senhora. Mas levei uma galera agora. Ô, Corbito, vai pegar 100. Vai pegar 100 agora. Vou, vou pegar 100 essa porra, velho. Não, relaxa, pô. Joga normal. Não, se der. Nossa, eu peguei uns clipinhos da hora, velho. Não viu, velho. Ué. Eu não vi, mano. Tem que dar uma... Ih, mano, um do céu. Nossa, perdi outro clip pra 100 kills, mano. Pegou 100, Corbito. Boa, parça. Ô, vou tentar pegar 100 também, parça. Caralho, viado. Boa, Corbito. Nossa, peguei 94, parça. Nossa senhora. Caralho. Cabou, mano. Porra, 102. Meu Deus. Meu Deus. Não sei. Não, apareceu porra nenhuma, não. Cara, foi da hora, velho. Da hora, velho.